Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Hoje quero mostrar as novidades aqui do meu jardim. Gratidão a Deus por mais essa rica oportunidade de poder vir aqui mostrar essas plantinhas lindas. Gratidão a Deus pela tua vida que está aqui sempre acompanhando os meus vídeos. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde. Olha o tamanho desse bonitão, lindo, lindo, lindo. Olha só aí, olha o tamanho dele aí na minha mão. Que coisa mais linda, gente. Comprei esse cacto maravilhindo e olha que perfeição, gente. Olha só, já tem mudinhas. Ai, que fofura, pessoal. Estou encantada com essas maravilindas que eu comprei aqui para o meu cantinho maravilhindo. O meu jardim colorido e esse cacto, olha, gente, olha que cacto lindo, né? Então, depois eu vou fazer aí um replante, plantar ele em um vaso maior. E olha, pessoal, que coisa maravilhosa. Então, como não agradecer a Deus por tudo, né? Deus é maravilhoso, Deus é perfeito. Gratidão, gratidão a Deus sempre por tudo. Ô, glória a Deus. Gente, eu não me canso de agradecer a Deus pelas bênçãos concedidas, por tudo que Deus já fez e tudo que Ele vai fazer na minha vida. Então, é só gratidão. E hoje, olha só aí que lindeza, né? Já com as novas mudinhas aí do lado. Gente, estou encantada aqui com essas minhas maravilhosas. Eu estou refazendo o meu jardim aos pouquinhos e tem essas bonitonas aí. Olha que coisa mais linda, gente. E quando essas mudinhas ali crescerem, é claro, vamos ter novos cactos maravilindos. Minha gente, olha que perfeito, né? Então, é isso. Eu vim mostrar para você que está aí sempre assistindo os meus vídeos, essas novidades, plantas. É uma bênção de Deus. Amo cada plantinha. As plantas curam a alma. Olha só essa daqui. Eu tinha uma enorme. Mas, pessoal, deixa eu dizer. A que eu tinha, ela não era dessa daqui. Então, eu encontrei essa bonita. Já é a segunda que eu encontro aqui nessa cidade que eu passei. E olha a diferença dessa bonitona. Gente, não é da mesma eufóbia, da mesma da minha. Essa é bem diferente. Aqui no canal eu já mostrei uma outra aí para vocês também. Mas, não é daquela bonitona que eu tinha. Inclusive, eu só tenho uma mudinha agora daquela grandona. Vocês lembram, né? Planta charmosa, maravilhosa lá do meu paraíso verde. E aqui no meu quintal maravilhoso, colorido, tem essa novidade. E essas pedrinhas lindas que eu encontrei. Um montão dessas bonitas. E vou decorar, né? Claro. Os meus vasos das minhas plantas maravilhosas. Então, gente. Essa é novidade aqui no meu jardim. E olha que coisa mais linda aqui, gente. Olha só como vocês podem ver. É uma parte que está em desenvolvimento. Então, eu comprei ela já em desenvolvimento. E ela é linda. E olha só aí o Francesco Balde. Lá no meu outro jardim eu tinha muitas, muitas mesmo dessa daqui. E essa é uma novidade. Isso mesmo, gente. Então, eu comprei também mudinhas do Francesco. E olha aí que maravilhosa. Então, essa daí já já. E logo mais eu vou fazer aí um suporte. E replantar ela. E é claro, mostrar para vocês. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Vim compartilhar com vocês essas plantas lindas. Eu amo cada plantinha. As plantas me ajudaram. E me ajudam muito. As plantas, gente, ajudam, né? A curar momentos difíceis. E elas são maravilhosas. São presente de Deus em nossas vidas. Quero mostrar as plantas para vocês. Mas quero também deixar um versículo da palavra do nosso Deus. Pois devemos meditar dia e noite. Oh, glória a Deus. Louvado seja Deus. Gente, lá no livro de Provérbios, capítulo 27, o versículo 5 em diante diz assim. Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Fieis são as feridas feitas pelo que ama. Mas os beijos do que aborrece são enganoso. É verdade, né, gente? Ninguém gosta de repreensão. Quando vem de um amigo, de um parente, de alguém que nos ama, né? Chega até a doer. Mas isso acontece porque as pessoas chegam e a gente se importa com as opiniões. Não é, gente? Mas sabemos que, lembre-se, que é melhor ser ferido por um amigo que beijado por um inimigo. O inimigo se faz de amigo. Não se importa com sua dor. E só diz que você quer escutar. Então escute a repreensão daqueles que amam você. Porque aqueles que te amam sempre vão querer o teu bem. Então é isso, gente. O Senhor é bom o tempo todo. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Esse é o vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado de ver esse cacto lindão e essas plantas maravilhosas. E ó, gratidão, gratidão eternamente a Deus e a todos vocês que têm assistido aos meus vídeos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.